Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo no dia de hoje, no significado dos nomes. Hoje vamos começar com o significado do nome Ana. Isso mesmo, galera! Vamos lá ver o significado do nome Ana. Ana significa graciosa, ou cheia de graça, ou misericordiosa. Isso mesmo! Ana é provavelmente um dos nomes femininos mais difundidos em todo o Ocidente na sua forma mais simples, ou associado a outros nomes próprios, como Ana Paula, Ana Luísa. Esse bonito nome feminino reflete o sentido da dádiva ou oferta. Possivelmente é esse sentimento que os pais das meninas registrada com esse nome pretendem transmitir com o nascimento da sua filha. Há pelo menos três personagens bíblicos com esse nome, onde duas delas se destacam. A primeira é mencionada no Velho Testamento como a mãe do profeta Samuel, conhecida por ter engravidado em idade muito avançada. A segunda aparece no Novo Testamento, como uma profetisa que reconhece o menino Jesus como o Messias. Foi um nome muito popular durante o Império Bizantino. Na Idade Média, tornou-se muito comum entre os cristãos ocidentais, o que ocorreu sob influência da reverência à Santa Ana. O nome surgiu na Inglaterra pela primeira vez no início do século VIII, mas tornou-se popular apenas no início do século XVII. Isso aconteceu quando os ingleses o confundiram erroneamente como uma variante de Agnes. Foi encontrado pela primeira vez em Portugal em documentos datados na primeira metade do século XVI. No Brasil, por volta de 935 mil pessoas chamam-se Ana, sendo que a maior concentração está no estado do Ceará. Conheça a personalidade de quem se chama Ana. Geralmente, Ana é extremamente criativa e confiante. É inteligente o bastante para raciocinar com rapidez as tarefas do dia a dia. Aquela que se chama Ana está sempre sentindo-se bem em casa, com a família, amigos ou em um relacionamento. Costuma ser tranquila e harmoniosa. Busca segurança, compreensão e afeto. Consegue enxergar com sensibilidade através das coisas, possibilitando-se adaptar facilmente às coisas espirituais ou do cotidiano do mundo. Escolhe sempre com cuidado as pessoas que a circulam, sem exigir que sejam perfeitas. Seus pontos positivos. Espiritualizada, introspectível, profunda, perfeccionista e controlada. Seus pontos negativos. Solitária, exigente, crítica e reclusa. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje do nome Ana. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Tchau, até o próximo vídeo. Beijo!